Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares e as melhores séries de TV, todos os dias. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV. Gini e Georgia. Categoria. Literatura e ficção. A série Gini e Georgia segue o mesmo conceito da tão aclamada Guil Morgueiros. Gini, Antônia Gentry, é uma adolescente de 15 anos que está passando pela fase mais complicada da adolescência. Muitas vezes ela se sente mais madura do que a mãe Georgia, Briane Owey, de 30 anos. Juntas, Gini e Georgia ainda precisam aprender muito sobre companheirismo. Muitos segredos vêm à tona e Gini tem que aprender a lidar com eles e também entender as atitudes de sua mãe Georgia e por que o que ela esconde de seu passado. A segunda temporada da série ainda é melhor do que a primeira. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima.